Fizemos mais de 100 coxinhas de frango para nossa missão, fritamos tudo hoje e já fomos colocando nesses pacotinhos de papel aí. Há mais de um mês senti em meu coração que tinha que fazer algo legal por algumas crianças, o orçamento tava baixo, mas tudo com Deus dá certo, então contei para algumas pessoas se elas me apoiaram e ainda me ajudaram indo junto comigo. Então combinei com a diretora do colégio do meu irmão, e a Sopper Margarida, a Sopper de girassol fizeram uma invasão do bem, levamos salgados, sementes de margaridas e de girassol, e pedimos para eles plantarem em suas casas e que depois de nascidas que espalhassem em outros lugares. Levamos também um baldo tesouro com um espelho, e pedimos para que eles olhassem para ver a criança mais linda do mundo, a reação deles foi linda. Foi tudo bem simples, mas foi de coração.